Fala rapaziada, modelistas do Brasil, esse automodelo está indo para o Vinicius de Belo Horizonte. Produto descrito como automodelo HSP 1 barra 10 bug off-road, 4x4, vertex 18 nitro, duas marchas, completa. Pedido do Vinicius, o 2516, ele está pagando pelo Paypal, para quem ainda não sabe, você pode comprar no nosso site www.pdixcomercial.com.br, selecionando se você preferir, tem ali diversas formas de pagamento, se você prefere, selecione Paypal, você vai pagar com cartão, em até 12x, sem juros. Tem uma taxa única lá, e não é juros mensal, não é cumulativo, nada a ver, não tem nada disso. É uma taxa única, e você paga a sua compra em 12x, sem juros. Pode comparar, pode fazer uma verificação lá, confira o site, confira o anúncio, a oferta, você vai ver que tem essa facilidade para os nossos clientes. Esse automodelo vem com tração 4x4, motor vertex 18 nitro, câmbio de duas marchas, rodas cromadas, pneus off-road, para rodar na terra, na areia e na grama, já tem aerofólio traseiro, que é também chamado de asa traseira, amortecedores hidráulicos, o carro todo rolamentado, chassi metálico, já vai com tanque, já vai com caixa de câmbio, já vai com sistema de freio a disco, completinho, pronto para rodar. A fábrica foi bastante feliz na escolha de cores, porque você encontra aqui uma combinação, a bolha combina muito bem com todos os outros itens do carro, inclusive o cabeçote do motor aqui, rodas cromadas com o aro prata e os raios dourados, aqui os pneuzão, a bolha tem uma combinação de cores azul, preto, laranja, amarelo, branco, cinza, é uma mistura que deixou um visual bem arrojado no automodelo. E esse visual arrojado, olhando na imagem já é bonito, de perto é mais bonito ainda. Eu já gostaria de falar logo de início sobre a questão do amaciamento do motor, e o amaciamento é feito pelo comprador. Do que se trata? Bom, o motor a combustão, especialmente de automodelos, eles veem que ele vem da fábrica com as partes internas muito agarradas, amarradas umas nas outras. Especialmente a camisa e o pistão, ele vem bastante apertado. O que acontece? Se você colocar esse automodelo no chão, ligar o motor e já tentar fazer uso normal, fazer o carro correr, sem que o motor esteja amaciado, é igual malhar ferro com ferro. O que vai acontecer? O motor vai ferver, vai travar e vai quebrar, e se isso acontecer, você perde a garantia do produto. E por quê? Aí você me pergunta, por que perde a garantia? Bom, o fato de você estar assistindo esse vídeo indica que você já recebeu a mensagem que eu te passei por e-mail, com o link que te levou até esse vídeo que está postado no YouTube. E no mesmo texto, você encontra uma listagem de itens de verificação, instruções de uso e especialmente a parte que trata do amaciamento do motor, que deve ser feito antes de você tentar fazer uso normal do produto. Ou seja, esse motor só vai ferver, ela vai quebrar, se o comprador deixar de ler ou mesmo que tenha lido, desconsiderar as instruções de uso. Concluindo, desde que você siga as instruções de uso, que estão no texto que eu te passei por e-mail, você vai conseguir fazer o amaciamento desse motor tranquilamente, sem dificuldade nenhuma. E não é difícil, não é complicado, não é um bicho de sete cabeças, é simples, é fácil, 100% dos nossos clientes conseguem fazer o amaciamento do motor tranquilamente, sem problema nenhum. Então não é difícil e não é assustador. Tanto é que a gente passa as instruções justamente para ajudar o comprador a fazer o amaciamento certinho. E se você for iniciante, principalmente no caso da pessoa que está começando agora em automodelismo, que é um hobby divertido e até uma terapia, mas o iniciante tem alguma dificuldade. Mas a gente está à disposição para responder qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer dificuldade que você tenha, estamos à disposição para auxiliar e temos o serviço de pós-venda. Você me passa o e-mail, a gente já está se comunicando via e-mail, né, o Vinicius. Então, me passa a mensagem, diga qual que é o problema, eu vou te auxiliar no que você precisar. E às vezes a pessoa que está começando, eu não sei se você é iniciante ou já é experiente, né, se já tem experiência, aí fica mais fácil. Mas às vezes a pessoa que está começando vê um, encontra alguma coisa que ela acredita que é um problema grave, sério e na verdade não é. Na maioria dos casos, é simples questão de orientação e você consegue contornar a situação com facilidade. Bom, o motor precisa ser amaciado antes de você tentar fazer uso normal do automodelo. E como é que é feito o amaciamento? Eu vou te explicar mais ou menos nesse vídeo, mas não tome a explicação desse vídeo como base suficiente para você amaciar o motor, por favor. Eu só vou te dar um apanhado geral, assim, para você ter uma ideia. Mas para fazer o amaciamento direitinho, bonitinho, por favor leia o texto que eu te passei, as instruções de uso. Está aqui o controle remoto, starter kit, né, aquela é a caixa original do produto. Bom, o que vai acontecer primeiro, antes de você ligar o motor, coloque o carro em cima de uma caixa de isopor ou em cima de uma caixa de madeira, alguma superfície que não vai arranhar o chassi, né. O chassi dele é bem acabadinho, bem pintadinho. Se você colocar em cima de uma pedra, por exemplo, vai arranhar o chassi. Então coloca em uma superfície lisa para quê? Para que as rodas fiquem suspensas, entendeu? Mantenha as rodas suspensas no ar. E aí, para quê? Para que se por acaso o motor der uma disparada, o carro não sai correndo no chão aí e correndo o risco de bater no meio fio, num poste, num móvel da sua casa e acaba estragando alguma outra coisa, inclusive o próprio carro. Ou talvez machucar uma criança, um animalzinho, qualquer coisa. Então, rodas suspensas você evita que o carro saia em disparada por alguma razão. Isso pode acontecer, por exemplo, quando o tanque está no finalzinho, está nas últimas gotas de combustível, entra ar na mangueira, então é melhor não deixar acabar totalmente o combustível. Não deixe terminar o combustível totalmente, porque se acaba o combustível, entra ar na mangueira, a entrada de ar, ela facilita a combustão e por isso o motor dá uma disparada repentina por causa do aumento de combustão dentro da câmara. E essa disparada faz o carro sair correndo. Só que ele dá aquela disparada, quando acabam as últimas gotas de combustível, o motor morre. Mas até ele morrer, o bichinho já disparou e já bateu em algum lugar, né? Então, rodas suspensas. O que vai acontecer? Você vai encher o primeiro tanque, enche o tanque de combustível. Ah, o carro é completo, mas ele não vai com pilhas, faltam as pilhas para o controle remoto e as pilhas para o automodelo. De preferência, coloque de preferência pilha recarregável. A gente indica da marca Sony que são pilhas de boa qualidade e vão te garantir produto aí para 5, 10 anos sem se incomodar. Pilhas da Sony são caras, mas são as melhores, eu considero. Pilhas recarregáveis. Então, o que está faltando para fazer o carro funcionar? Pilhas e combustível nitro. O combustível nitro, a fábrica recomenda combustível nitro 20% misturado com 12% de óleo. E eu indico a marca Byron, que é uma das melhores aí, não vai te dar problema. A Byron não costuma dar problema. Então, vamos lá, vamos de novo. Enche o primeiro tanque, o tanquinho está ali dentro do automodelo, né? Debaixo da bolha, esse branquinho aqui. Aí liga o motor e deixa o motor ligado, girando sozinho, por conta própria, deixa ele lá, girando na marcha lenta. Mas observe o nível de combustível no tanque. Se você vê que está quase acabando, completa de novo, segundo tanque. Deixa o motor ligado, não desligue. Um alerta. Antes e durante o processo de amassamento do motor, jamais faça altos giros, altas rotações, altas acelerações nesse motor. Porque se fizer isso, você corre o grande risco de fazer o motor ferver, travar e quebrar. Justamente porque as partes internas dele, como eu falei, estão muito apertadas, muito agarradas. Hoje eu estou mal para falar. Então, especialmente a camisa e o pistão, vem muito apertado um no outro. Então, não acelere bruscamente, deixa o carro girando, o motor ligado sempre na marcha lenta. Acelerações altas, giros altos, nessa fase, nem antes e nem durante, jamais. Durante o amassamento, jamais faça isso. A partir do momento que você liga o motor, precisa deixar ele funcionando sempre na marcha lenta. Veja se o segundo tanque já está quase acabando, preencha o terceiro tanque. Motor sempre ligado, não deixa desligar. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo tanque, com o motor ligado sempre na marcha. Qual é a marcha, o nível de aceleração que você tem que deixar nesse motor? Marcha lenta. Pois bem. Observe quanto que está o nível de combustível no tanque. Sétimo tanque. Quando estiver quase acabando, preencha, enche o oitavo tanque, tanque número oito. Nesse ponto, nesse momento, você vai colocar o carrinho no chão e vai deixar ele rodar no chão, vai dar algumas voltas, em baixa velocidade, devagar, maneirando, devagarinho, mansinho. Não exagerem em velocidade, o bichinho vai... É lógico, para chegar nesse ponto, antes, antes, eu esqueci de falar, antes de você ligar o motor, o controle remoto já vai ter que estar ligado. Se liga primeiro, sempre, sempre. Primeiro liga o controle remoto, depois o sistema elétrico e o motor do carro. Então, controle remoto é prioridade, sempre ligue primeiro ele, depois o resto. Bom, quando você vê, repetindo, você vê que está quase acabando o sétimo tanque, abastece de novo o tanque número oito. Nesse momento, você bota o carro no chão e faz ele dar algumas voltas devagar, sem exagero, sem alta aceleração, sem alta velocidade. Devagar, mas devagar mesmo. Pois bem, aí você confira, tanque número oito está quase acabando, enche de novo, tanque número nove. Observe que desde o primeiro tanquinho, até agora, você não desligou o motor do carro, tá? Sempre ligado. Por que não? O que acontece? Se você desliga o motor, ele... O pistão pode reagir à mudança de temperatura. E ele pode ficar grudado na camisa. Aí é problema. Aí você já tem um probleminha para resolver. Então, não deixe desligar. Bom, você vai até o décimo tanque, do oitavo até o décimo, são três tanques que você vai rodar com ele no chão, indo de um lado para o outro. Ele vai estar amaciando, porém, com um pouquinho mais de aceleração do que antes, né? Porque você vai estar fazendo ele rodar, e para ele rodar, você tem que acelerar um pouquinho. Desde o oitavo até o décimo tanque. Quando você vê que está acabando o décimo tanque, aí fica a seu critério. Se você quiser parar, desligar e descansar, fazer outra coisa, tudo bem. Ou, se você quiser, antes de terminar o décimo tanque, já abastece de novo, tanque número onze, e mantenha o carro rodando aí o tempo que você quiser. Porque nesse ponto ele já vai estar, o motor já vai estar parcialmente amaciado. Por que parcialmente? Porque, veja bem, a recomendação é que você, nas primeiras cinco horas de uso, você rode devagar, vai maneirando, vai em velocidade média. Não exagere em giro no motor, em velocidade. Porque o motor ainda está amaciando. Tá, mas com dez tanques ainda não amaciou? Veja só, trata-se de um motor novo, concorda? O motor é novo, você acabou de pegar o carro. Então, a recomendação é que nas primeiras cinco horas de uso, vai devagar, vai maneirando. Por que isso? Quanto mais zelo você tiver pelo seu motor, maior a vida útil dele. Tá ok? E depois de cinco horas de uso? Aí, meu amigo, aí você pode ter certeza que o motor vai estar completamente amaciado, e aí é só que você correr para o braço e se divertir, ele vai te entregar tudo o que promete. Arrancada, desempenho, tração nas quatro rodas, frenagem, troca de marchas, tudo o que ele promete, ele vai te entregar no pleno limite, na plena capacidade dele. Beleza? Falei do amaciamento, agora vou mostrar item por item do que tem aqui. Esse é o controle remoto. Controle remoto 2.4 GHz, original da HSP. Observe que ele é o padrão GT, muito utilizado no mundo inteiro, em automodelismo. É um dos mais usados, esse controle remoto é um dos mais procurados, mas não pela... Existem até aparelhos superiores a ele, mas pelo custo-benefício, né? Ele vem com essa numeração aqui, você pode observar, TX1528251S, que identifica o aparelho, e você tem essa outra numeração aqui, H3922048. Ele vai com a nossa etiqueta de identificação. Essa etiqueta, nosso caro Vinícius, não arranque, não rasgue, não dobre, não rasure, não destrua, não rabisque, porque ela identifica o produto, e ela está aí por questão de segurança e garantia. Está aí à frente, a parte onde está o volantezinho, o gatilho do controle remoto. Esse aqui é o manual, ele está em cima do manual. O manual, aqui nessa embalagem, você tem o manual do controle remoto, e do automodelo. O manual do automodelo, vem com a referência numérica de todas as peças do carro. Então, guarde, por favor, não perca, esse manual, porque mais cedo ou mais tarde, você vai precisar comprar peças de reposição. Como é que você vai identificar esta peça aqui? Ou essa aqui? Como é que você vai identificar esta peça aqui? Você não vai conseguir comprar, se você não souber o nome, ou pelo menos o número dela. O manual contém a referência numérica de todas as peças do produto. Aí você vai precisar dele para identificar e dizer, e falar para o vendedor, olha, eu preciso da peça número X. E o vendedor vai saber exatamente qual peça você está precisando, por isso, não perca o manual. Pois bem, esses três grampinhos aqui, eles são as presilhas que prendem a bolha. Um aqui, um aqui, um aqui. Eu tirei, porque daqui a pouco eu vou tirar a bolha para mostrar a máquina, né? Ele vai com o starter kit. O starter kit é o kit anunciado, vai exatamente conforme anunciado, que é o recipiente de combustível. Ele está vazio, você vai utilizar para transportar o seu combustível. Ele vem com o caninho e a tampa, né? Esse aqui é o caninho de abastecimento. Chave cruz grande, chave cruz pequena. Chave de fenda, chave Philips. E o aquecedor de vela. O aquecedor de vela é todo esse aparelho aqui, tudo isso aqui. Mas, essa parte aqui é a bateria dele. Tá? Você vê que ela vem com essa etiqueta? Assim como você viu ali no controle remoto, da mesma forma, deixa eu virar para cá. Essa etiqueta, por favor, não rabisque, não rasgue, não rasure, não destrua, não molhe, não retire. Ela identifica o produto e está aí por questão de segurança e garantia. E você vai encontrar essa etiqueta, por exemplo, no carregador. Aqui está, no carregador. E você vai encontrar ela em outras partes do automodelo, depois eu vou te mostrar. Então, essas partes não retirem essa identificação. O que acontece? Vamos falar a respeito do aquecedor de vela. É todo esse aparelho aqui, mas essa parte aqui é a bateria. A bateria não tem carga, ela vem de fábrica sem carga, você precisa carregar. Para poder fazer o motor funcionar, você vai colocar o bico do aquecedor de vela ali em cima da vela. Você vai encaixar na vela, você vai ver que ele vai ficar preso na vela para poder fazer o motor funcionar. Mas agora ele não tem carga na bateria, você precisa carregar. A fábrica recomenda que o tempo mínimo de carga na bateria do aquecedor de vela é 3 horas e meia. Se você colocar menos tempo, a bateria pode acabar ficando viciada e toda vez que você tentar carregar, ela vai te entregar aquele tempo mínimo de carga que você colocou na primeira vez. Então veja aí, o negócio é sério. A primeira aplicação de carga na bateria tem que ser no mínimo 3 horas e meia para ela não ficar viciada. E todas as demais cargas, você pode aplicar mais ou menos conforme a sua conveniência, mas a primeira aplicação de carga é no mínimo 3 horas e meia. E tempo máximo tem? Tem. Tempo máximo 4 horas. Se você ultrapassar 4 horas, você pode danificar os componentes internos da bateria do aquecedor de vela. E se chegar a acontecer isso, ou no caso da bateria ficar viciada porque você deu menos carga do que o necessário, aí você danifica o aparelho e não tem garantia. Para esse tipo de ocorrência, infelizmente não tem garantia para o aquecedor de vela. Tanto para a bateria viciada quanto para a bateria danificada por excesso de carga. Pois bem. Então, a sugestão que eu te dou é o seguinte. Quando você colocar para carregar na tomada elétrica da sua casa ou no local onde você pretende conectar, não deixe sem supervisão. porque se você esquecer e acabar passando da noite para o dia, aí vai danificar o aparelho. Então é bom que tenha sempre supervisão na hora de carregar qualquer tipo de bateria. Inclusive pilhas recarregáveis. Sempre alguém supervisionando. O que mais? O carregador do aquecedor de vela é esse aqui. Só confira a voltagem na rede elétrica da sua casa ou onde você for conectar o carregador para ver se é compatível. Seja 110 ou 220. Porque se não for compatível você não vai conseguir carregar a bateria do aquecedor de vela e consequentemente o motor do automodelo não vai pegar. Aí você vai me dizer que o produto está com defeito. Entendeu? E na verdade não está com defeito. Ele não pega porque o aquecedor de vela não foi carregado corretamente. Porque o carregador não foi conectado na voltagem correta. Para poder carregar o aparelho. Beleza? Essa aqui é a caixinha original do Starter Kit. Tudo isso aqui se chama Starter Kit. Está ok? Vai dentro dessa caixinha e todo o produto vai dentro dessa caixa original de fábrica. Pois bem, vamos mostrar aqui. Já mostrei a bolha. Isso aqui é o aerofólio. Estou tirando a bolha aqui para poder mostrar a máquina. observa que a bolha também está aqui na minha mão. Ela tem essa etiqueta de identificação. Está bom? Vamos mostrar detalhes aqui que fica por baixo da bolha. Motor Vertex 18 Nitro já falei do amaciamento ele já vem com filtro de ar. Você vai precisar lubrificar conforme as instruções de uso. Por favor, leia as instruções de uso. Aqui está a caixinha de receptor. O receptor já está aqui. Esse fio que você está vendo aqui. Deixa eu tirar o fio do lugarzinho aqui. Esse fio é o fio do receptor. É da antena. E dentro dessa caixinha você deve colocar as pilhas que vão alimentar o receptor RX 152. 8251S. Beleza? Aqui você tem o servo de acelerador e freio que é o dispositivo de comando de aceleração e frenagem. Aqui você tem o servo de direção que é o dispositivo que comanda o sistema de direção esquerda e direita do produto. Aqui a etiqueta identificando o chassis do carrinho. Chassis metálico com acabamento roxo combinando com esses detalhes dos amortecedores que também são na cor roxa. O cabeçote do motor também. Então é uma combinação arrojada. A maioria dos automoderos que você encontra no mercado vem com escapamento de plástico. Esse aqui é metálico e além de ser metálico ele é cromado. Está aqui a identificação escapamento cromado esportivo. Tanque de combustível já conta com a tampa a mola os conectores suportes já vem com as mangueiras tudo montado. O carro é 100% montado. Amortecedores traseiros à base de óleo hidráulicos não é isso? Diferencial traseiro aqui vamos ver se eu consigo focar o diferencial está ali embaixo depois vou mostrar por aqui está aqui diferencial traseiro esse meio arredondado aqui essa caixa arredondada ele tem o diferencial dianteiro que é essa outra caixinha arredondada aqui portanto tração 4x4 acionada por eixo cardan essa caixa de transmissão subindo aqui para você saber onde que eu estou focando essa é a caixa de transmissão de duas marchas anexo a ela está o sistema de freio a disco essa é a caixa de câmbio de duas velocidades pois bem o que mais temos aqui sistema de direção todo montado ali está o dispositivo de comando de direção com os braços braços de direção esquerdo direito aí você tem a suspensão montada bandeja inferior braço superior aqui você vê a frente do automodelo tá e aqui está a parte traseira dele suspensão toda montada bandeja inferior braço superior tudo colocadinho bom quero te mostrar detalhes aqui que são importantes o dispositivo de comando de aceleração e freio que é o servo de acelerador e freio está com dois parafusos de fixação lacrados esse lacre não deve ser retirado porque ele identifica o produto e por questão de garantia a mesma coisa no motor você tem ali os dois parafusos de fixação do motor no lado esquerdo estão lacrados cada parafuso com um ponto de lacre amarelo e se você virar o carro para olhar o lado direito você vai ver que os parafusos de fixação do motor no lado direito do carro também estão lacrados está lá embaixo dá para ver um amarelinho ali aqui na frente a caixa de partida que também está com o parafuso lacrado e ali está meio escuro mas tem um outro parafuso lacradinho aí o que mais o servo de direção você observa que dois parafusos de fixação do servo de direção aqui no centro da imagem estão lacrados igualmente não tente retirar não arranque esse lacre ele identifica o produto e está aí por questão de segurança e garantia virando aqui você vê que o aerofólio traseiro está identificado também por baixo do aerofólio a asa traseira tem a identificação virando novamente o carro para olhar por baixo você tem aqui o chassi metálico lindo acabamento dois parafusos de fixação do diferencial dianteiro estão lacrados bandeja de suspensão você vê aqui por baixo na dianteira esquerda direita descendo aqui observe que o chassi é intocado aqui você pode ver o motor por baixo quatro parafusos de fixação do motor junto ao chassi lacrados não retire por questão de identificação segurança e garantia não tente retirar esses parafusos não é isso e diferencial traseiro com dois parafusos de fixação também lacrados bandeja de suspensão inferior lado direito do automodelo veja que é tudo montadinho tudo bonitinho ali você vê escapamento cromado esportivo aqui está o serinho de qualidade da fábrica quality control pass it passou no controle de qualidade então está aí colocando a bolha aqui de volta valeu Vinicius parabéns pela compra qualquer dúvida fale com a gente estamos à disposição para auxiliar no que for necessário qualquer dúvida qualquer dificuldade estamos aí para atender divirta-se valeu pegar o foco da câmera aqui pedi que se comercial um grande abraço e aí e aí